Hoje eu vou estar mostrando uma sobremesa de abacaxi que eu vou estar fazendo. Aqui eu tenho um abacaxi picado, aqui eu tenho o coco ralado, a maisena, o leite condensado, o leite de coco e a bolacha champanhe. Eu vou começar cozinhando o abacaxi. O abacaxi, uma xícara de açúcar, eu vou estar derretendo ela, vou cozinhar ela aqui, até ela soltar o caldo, não precisa pôr água, até ela soltar o caldo e ela ficar assim, tipo um doce, fica amarelinha. Aí eu vou estar mostrando como que ela ficou. O abacaxi já está pronto, ficou 10 minutos aqui cozinhando, soltou bastante caldo, esse caldo aqui é só do abacaxi, eu não coloquei água. Agora eu vou estar, vou desligar, vou coar ele, vou estar coando ele. Esse caldo eu vou reservar, que eu vou usar ele para molhar as bolachas champanhe. Agora eu vou deixar aqui reservado e vou fazer o creme. Agora, gente, eu vou mostrar como fazer o creme. Aqui eu vou usar uma caixinha de leite condensado. Vou usar também o leite de coco. Uma colher de maisena, bem cheia. Vou estar colocando também duas xícaras de leite. Esse creme fica muito bom. Para fazer assim, para uma data comemorativa. Vou desmanchar toda a maisena. Aí eu vou ligar o fogo. Tem que desmanchar bem a maisena, para não empelotar. Meu creme já cozinhou, ele cozinhou bem. Agora eu vou estar desligando ele, vai esfriar um pouco. Aí eu vou estar mostrando o restante do processo. Agora eu vou começar a montar a nossa sobremesa. Eu vou pôr uma camada do creme. Espalhar bem. Já espalhei bem. Agora eu vou estar colocando a bolacha. Agora com esse caldo, eu vou estar molhando as bolachas. Essas bolachas aqui, elas são molinhas. Quando é uma bolacha mais dura, pode mergulhar aqui. Desde que seja rápido, para elas não desmanchar. Mas essa, ela é bem molinha. Está colocando o restante do creme. Vou espalhar ele bem. Aí eu vou vir com o abacaxi. Coloquei todo o creme. Agora eu vou estar colocando o abacaxi. Essa sobremesa fica muito gostosa. E ela é fácil para fazer. Assistam o vídeo aí até o final. Compartilhem. E se inscreve aí no meu canal para me ajudar. Eu vou estar postando mais vídeo. Agora eu vou estar colocando o coco ralado por cima. Tô usando um pacotinho de 50 gramas de coco ralado. Pronto. Finalizei a minha sobremesa. Tá muito bonita. Eu vou colocar no freezer por uns 15 minutos. Só para dar uma esfriada mais rápido. Mas não pode deixar mais que 15 minutos. Aí eu vou tirar e vou colocar embaixo na geladeira. Aí é só esperar esfriar, gelar bem e se servir. Que fica uma delícia. A nossa sobremesa já ficou pronta. Ela ficou duas horas na geladeira. Se querer deixar mais, tudo bem. Mas ela já está geladinha. E eu vou estar mostrando como que ela ficou bonita. E muito gostosa. E muito gostosa. E aí